Para vocês que não conhecem a roça, olha aí. Maravilha! Olha, coisa bonita. Porquinho baé, galinhada. Vaquinha lá em cima. Peruzinho aqui. Mancinha. Bonito demais. É isso aí. Se inscreva no canal. Jefferson JD. Coisas do campo. A lontra veio e acabou com os dois tanques de peixe ali. Não via para nós. A lontra. Aí, defende. Ah, os vaquinhos falaram. A lontra veio e acabou com os dois tanques de peixe ali. Dois tanques de peixe. Ele falou, é. Ele falou, é. A de um pintado, dois tamanhos. Mas o senhor já pegou ela. Já que eu estou sabendo. Mas o senhor já pegou ela. Já que eu estou sabendo. É eletro. Comiu ela. Olha os pavão. Deixa eu mostrar aí. Coisa bonita. Mais uma visita aqui na fazenda do seu Guido. O senhor nem lembra mais. Esse é o peru brigão. Olha a cara dele como é que está. Esse é o chefão. Olha o tanquezinho de peixe ali. Aqui tem outro. Já tem os peixes banhando ele já. Os patos não estão deixando, não? Os patos estão deixando mais. Está, está, não? Ah, que fina. É a carpa. Tempo frio, eles não vêm comer tanto, não. Come na mão, Beto. Come na mão. Começou. Está bom, está bom. Virou a briga. Está bom, sou. Está com o moleque. Estou. Está bom, certo? Aí os patos já comem a ração dos peixes tudo. Não, você não viu o tamanho. Não. Está chegando lá, lá, que é do pato. Mas os patos estão deixando mais tratar, não? É, a gente é, a gente é. Vem cá, Marreco. Vem cá. Marreco. É, o pato está deixando, não? Olha só que o jebinho, não quer. Não, você não viu nada. Eles vêm aqui, rapaz. Você bota aqui, eles vêm aqui, ó. É, você gravou uma vez com o jefinho, para você fazer, para você querer que é mentira. Não. Chegou um bispo da Polícia Federal e o ensino, ele disse, pescador, motorista, não sabe contar mentira. Eu vim dizendo que você tem uns peixes. Você tem uns peixes aí no filmador desse tamanho, assim. Tem uns peixes, como na sua mão. Eu falei, na minha não. Vamos na sua. Não, aí. Aí. Caraca, você quer um a um, como é? Tabaquinho. Tabaquinho, tabaquinho, pô. Ah, tem um monte. Isso aí, ok. É igual, igual o filho dele, rapaz, esse peixe aí. Tabaquinho, pô. Você pode botar aí, rê. Come na mão, velho. Tem entre as bananas, ele. Tá filmando. Tá aí. Vai jogando por cima dele, vai. Vai jogando por cima dele, ele vem parar na sua mão. Olha, os patos não deixam. Os patos não deixam. Não, vai filmando ele aqui. Tô filmando. Os patos não deixam. Só de filmar aí, a cabecinha dele vai aparecer lá. Dá pra eles não, dá só pro bicho aparecer aí. Os patos e o gâncio. Ah, não deixa. Olha lá, chegando lá mais. Os patos não deixam. Olha aqui, olha aqui. Pode botar na boca dele, ele banha. Olha só a coisa linda, cara. Ele vai te dar um banho, hein? Ele vai te dar um banho. Olha lá, chegando lá mais. Olha ali os outros chegando ali, ó. Os outros tamba aqui. Sacanagem, isso aqui é realidade, rapaz. Eu sei, hein? A gente chama pra você vir pra roça, você fica lá. Aí. Olha aí, o tamanho do outro ali. Eu dei a banana nele, ele botou a banana, ele veio, ouvei a metade da mão, não faz nada não. Ele só toma açor, isso aqui. Olha isso aí, a bunda. Olha só. Aí, ele botou outra banana, eu tomo da mão dele. Ele botou outra, tomou da mão dele. Eu fui pra ele tomar ração aí. Aí, ele sentado, eu falei, vai despejando ração. Ele olhou pra mim assim, bicho. Eu nunca vi isso não. Ele olhou os garotos de uma vez. É mentira, chofer é motorista. A dor é mentira, você tá vendo mentira aí? Mentira. Ah, você vê onde o sol tá ente. Na época frio, eu já vi reportagem. Eles ficam lá com embaixo, tá mais quente. Eles não saem. Não, mas não adianta tratar de ver pra frio, não. Eles não compram bem, não. Coisa bonita aí. Nossa senhora. Vem aí pra você ver a Dom Piau. 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 Piau que ele seguindo ali, né? Ah, esse daqui é o valente ali, que é o peru ali. A cara dele toda arrebentada. Olha, deixa como é que estufa o peru. Coisa bonita, hein? Filma aqui. 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 Olha só. Ai, o que é peixe aí, pessoal. Olha, eu não sabe matar e tem sol. A lixa, ela tá patudinha. Olha só. 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 Olha só.